Olá, vejo o que é destaque na UFMT a partir de agora no Plantão TVU. A UFMT oferece um serviço de psicologia aplicada, que é um programa de caráter educacional onde estudantes do curso de psicologia do campus de Cuiabá prestam consultas terapêuticas para a comunidade. Os atendimentos são feitos de forma presencial ou online, sendo online disponível apenas para a comunidade interna. Os atendimentos online devem ser requisitados pelo e-mail. Mais informações, pelo WhatsApp. A UFMT e o IFMT, em parceria com outras instituições, têm um estudo que o objetivo é desenvolver um aplicativo para a pesagem de bovinos, apenas por imagem. A partir de uma foto, a ferramenta vai permitir ajustar a alimentação e os níveis de medicamentos a serem administrados aos animais, apoiando muitos produtores que não possuem balança em suas propriedades. A pesquisa é uma das apoiadas pelo edital do Programa de Apoio à Fixação de Jovens Doutores no Brasil, da FAPEMAT e do CNPq. O Cineclube Cosponés abriu chamada para a submissão de produções textuais do segundo volume da coletânea Cinema e Audiovisual em Mato Grosso. A chamada está aberta para toda a comunidade acadêmica, assim como também a estudiosos e interessados pelo assunto. As produções vão ser aceitas até o dia 2 de maio pelo e-mail do projeto. O Plantão TVU fica por aqui. Para mais informações, visite o portal da UFMT e nossas redes sociais. Até mais!